You can't take care about no more I've got so much left to say I'll take my words and walk away Mas estás assim tão emocionada? Muito bonito! Porquê? Fui muito bonito! Boas pessoal daqui é o FAQ Desta vez gravei um vídeo de terror Eu não costumo jogar jogos de terror Acho que é o meu primeiro jogo ou assim Por isso espero que gostem Fica com o vídeo e fui! Carai Não está tudo bem está tudo bem Ah tenho de ir para ali supostamente What the fuck? Nem sei como é que isso vai para ali Eu estou cheio de medo esquece Como é que isso vai para ali? Eu estou cheio de medo Quem é que isso vai para ali? Ui carai Eu não... Será mesmo? Acho que não vou conseguir jogar isto What? O que é que é que é que é que eu vou fazer? É que eu não sei o que é que eu vou fazer. Ui, ui, ui. Que susto. The fuck. Aquila coisa. The fuck. Olha, olha, olha. As vezes tem barulhos. Tipo, assusta. Como é que eu pego o mi? Ok, agora acho que é clicar J. Hum, hum, o que é que eu fiz? Basicamente ele está a dizer que aquela pedra, aquela porta. Eu que... Que é... Ah, foi. Não quero explicar. Hum... É, basicamente nós temos que encontrar quatro chaves para isto, para abrir. E de certeza vai sair daqui o monstro, eu vou me assustar. Mas pronto. Ah, eu estou sempre a olhar para ali, porque eu o tenho nele. Aqui... Não recebi nem uma nota, acho eu. Depois, não recebi. Só para quem serve aqui. Ah, já... Esquece. Ah, ah, olha. Os barulhos, já. Ah, já sei. Ai, que medo. What the fuck? What the fuck? What the fuck? O que é que é que é o lobo? O que é que é que é o lobo? O que é que é que ela mesmo? Ah... Está bloqueada por um monstro. Ah, é só que eu seguisse. What the fuck? Ah, não, ele vem ai. Eu tenho que ser rápido, tenho que ser rápido. Ih, já nem me lembro. Ah, é, é. Find the stone key. Aqui. Stone key. Pront, vai... Ih, perdi a velocidade. Ah, ele tem ali uma barra no... Ali no canto. Cá no canto. Cá no canto. O cara está a merda, mano. Cá no canto. Estão no canto. Ok. Vamos embora. Já nem me lembro da tecla para o escuro. Oh, que medo. Ui, 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 ui. É que eu nunca jogo, tipo, este tipo de jogos, então, tenho que encontrar outra vez, tipo, eu nunca jogo jogos de terror, eu já nem me lembro da última vez que eu, o que é isto, oh, eu não estava aqui, não estava, eu lembro. Então, não é que há outra vez, stone key, find the stone key, hide and find the next key, ok, oh, oh, o que é isto, o que é isto? Não, o que é isto? oi , cara me assusta eu sou amertardado O que é isto, o que é isto? Corre, corre mano, corre! Eu não quero gastar a... Ui, ui, o que é isto? Eu tenho uma mínima ideia dos jogos de terror, é que quando estão a ir assim numa fase e olham para trás aparece um monstro, é por isso que eu tenho medo. Ah, eu tenho que abrir a porta, e pronto, já saí, vai sair lá um bicho, certeza. Ui, Jesus, WTF? Por que é que eu sou retardado a estar? Isto é mesmo a minha primeira vez a jogar, comecei agora e decidi gravar. Tendo naço, está chorando-se? Oh, 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 oh! WTF? Isto é merda? Oh, oh balls lá dentro! Ui, Jesus! Eu vou, pera, eu vou baixar o som disto, senão... Eu vou não assustar muito. O que é isto? Ai, meu Deus! The door is open. Ah, não quero saber, não quero... Queres também? Ok, gravei o jogo... Não é, provavelmente... O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah, ali... Pera, 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 pera... Deixa o fogo sair... Oh, oh... Vai estar ali uma... Ai, não... Não, não, por favor, não... Ah, ok... Pai, é que aquele barulho, assim, que faz assim, de repente... Assusta-te, ó, tio! Ui, um soldado! É meu amigo? Olá? Estava a ver que eu conseguia mexer? Eu não sei, o que é que eu posso fazer com esta estátua? Pô, onde estás? Não sabes o que queres fazer? Clicar a F... What? Oh, o que é esta merda, meu? Ah, está aqui, está aqui... Ai, que susto! Ai, ai, que susto! What the fuck? O que é esta merda? Meu, não me apetece jogar mais... What the fuck? É que eu estou a começar a arder... Eu sei que é estúpido... Então... Como é que tenho de ir agora? O que é isto? Não, uma velinha ali... Como é que eu passo para ali? Olá... É sério que estúpido aqui... Oh... Tem de ir para o outro lado e vai cair outra coisa... Eu vou-me assustar como se... Ou, que é isto, que é isto, que é isto? Ahhhh... O... What? What? What's... Não. Não. Não... Vou-me assustar... Oi... Tá, que é isso aí? Ah, tenho que... Tocar numa estátua qualquer. Esta merda, meu... Ai, 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 que é isso? Foz, 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 foz... Foz, burro! Foz! Travou! WTF? E agora? Foz, burro! Então... E agora? Pronto, desbloquei azul. A sério... Azulba! Azulba ou não azulba? Por isso... Tem aqui mais notas. Ah, não quero ler nada desta porra. Pronto, estou preso. O que é que sair, não é? Menu... 2.000 anos depois... Vai, 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 vai... Não vou me assustar. E vou... Ai, 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 caralho! Não quero jogar mais. Não quero jogar mais. Pessoal, tchau. Acabou o vídeo. Sei que foi uma merda. Não joguei muito, mas tchau. Não quero jogar mais. Tchau. Tchau.